No dia 28 de abril, foi comemorado o Dia Nacional da Caatinga. Você confere como a Vale Verde tem intensificado os trabalhos na preservação ambiental deste bioma. Olá pessoal, eu estou aqui em Craibas, no nosso Agreste Alagoano, para a gente ter uma aula muito bacana sobre o nosso bioma caatinga. Para quem ainda não sabe, o bioma caatinga é um dos biomas que ocorrem aqui no Brasil, mas ele tem um detalhe a mais que os outros não têm. Ele é um bioma exclusivamente brasileiro, ou seja, ele só ocorre dentro do nosso território. Ele representa mais ou menos 11% do território do Brasil. Ele ocupa a região do Nordeste, todos os estados do Nordeste, mais uma parcela do estado de Minas Gerais. Aqui em Alagoas, ele chega a ocupar 48% do nosso território. Aqui na caatinga, vivem cerca de 27 milhões de brasileiros no total. É muita gente vivendo aqui. O bioma caatinga, ele tem características muito interessantes. Além dessa adaptação das plantas de perderem as suas folhas, muitos desenvolveram espinhos como os cactos, que são bem conhecidos aqui na região. Porque a maioria das plantas que têm folhas, elas transpiram muito mais, perdem muito mais água. Então, plantas como os cactos se adaptaram e transformaram as suas folhas em espinhos. A fauna, ela também é adaptada a esse tipo de clima. Então, os animais que vivem aqui, eles se tornam muito mais ativos no período de chuva, no período de abundância e menos ativos no período de estiagem. A quantidade de animais que só ocorrem aqui na caatinga é bem maior do que em outras regiões do mundo, sendo aqui um ambiente muito mais biodiverso do que em outras regiões. E isso faz da nossa caatinga um bioma que tem um valor imensurável. E a gente precisa proteger e conhecer as nossas matas de caatinga. Hoje, nós vamos conhecer uma empresa que vem se destacando na preservação e na regeneração do nosso bioma caatinga. Então, vem com a gente! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agradecemos ao IMA pela excelente aula. E agora, nós estamos aqui na Mineração Vale Verde, exatamente em um de nossos espaços na Fazenda Udo Sul. Sim, aqui que há 12 anos funciona o Centro de Educação Ambiental, um lugar de aprendizagem, onde alunos, estudantes de escolas e universidades, trabalhadores locais e moradores aqui da região, aprendem um pouco sobre o bioma da Caatinga. Através de nossos projetos, como doações de mudas, resgate da abelha da Caatinga, palestras e muito mais. Estamos na nossa fábrica de sonhos, o Viveiro de Mudas. Implantado em 2009 aqui no nosso Centro de Educação Ambiental, atualmente produzimos 40 espécies diferentes de mudas típicas da região da Caatinga, para atender a necessidade de reflorestamento de suas áreas. Mas em meados de 2018, tivemos uma melhoria. O sistema de tubetes plásticos, com capacidade de 290 ml de substrato, utilizando os mesmos viveiros existentes, mas com pequenas adaptações, que consistiam na construção simples de bancos de madeira com arame galvanizado, para o armazenamento das mudas. Dessa forma, foi possível aumentar a produção efetiva dos viveiros. A mineração Vale Verde criou em seu Centro de Educação Ambiental um santuário de cactos. No local, há exemplares de mandacaru, chique-chique, palmatória, rabo de raposa, quipá, faxeiro e palma brava. Essas espécies de cactos são para reprodução e plantio na área de reserva legal da MVV. Interessante é que o local chama bastante atenção dos visitantes e admiradores de cactáceas da Caatinga. Mas o nosso objetivo é desenvolver essas espécies para essa região, que já está bastante modificada pelo homem. É esse equilíbrio que a mineração Vale Verde está sempre buscando no Projeto Serrote, um projeto que visa os benefícios do concentrado de cobre entre as cidades de Arapiraca e Craibas, gerando emprego e renda nessas regiões. E isso foi demonstrado com a apresentação do analista de meio ambiente do Projeto Serrote, Jaedson Oliveira, no 11º Orchop Opex 2020, em Caeté, Minas Gerais. Pela conceituada revista Minérios e Minerales. A palestra dele foi a única do evento com a pauta verde, trazendo o aspecto da redução de custos e de danos ambientais com a substituição de sacolas plásticas por tubetes reutilizáveis no Centro de Educação Ambiental da MVV. E assim a MVV segue fazendo a sua parte. Venha nos fazer uma visita. Venha conhecer o nosso Centro de Educação Ambiental. E até um próximo encontro!